Um seguidor do canal perguntou se está havendo um aumento no número de casos de doença renal crônica no Brasil e no mundo e se isso pode ser considerado uma epidemia. Fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar isso hoje pra você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube com foco na prevenção. A resposta direta aqui pro nosso seguidor é sim, está havendo um aumento nos casos de doença renal crônica. No Brasil, no mundo, a gente pode sim considerar que é uma epidemia de casos de pacientes com problemas renais, precisando de diálise, de transplante e isso tem algumas explicações. O número que eu acho que mais chama atenção pra representar o que a gente está dizendo é o número de pacientes renais crônicos em hemodiálise no Brasil. No último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, se verificou que esse número aumentou 50% nos últimos 10 anos. E também há um número de 40 mil novos casos de pacientes precisando de diálise todos os anos. E isso sem contar que estão faltando vagas nas clínicas de diálise. Há uma verdadeira crise humanitária no Brasil, que eu vou comentar no próximo vídeo desse canal. E nós temos aqui quatro razões pelas quais os casos têm disparado. A primeira razão é o aumento das duas principais causas de doença renal, no caso hipertensão e diabetes, que andam juntas com a obesidade, que também é um fator de risco independente para doenças renais, em decorrência dos hábitos modernos, da vida moderna, no caso sedentarismo. Ninguém pratica atividade física, ganha peso e ainda faz uma alimentação pouco saudável à base de produtos industrializados e pobre em produtos naturais. Isso vem acontecendo tanto na população geral, como numa faixa etária cada vez mais afetada, que são crianças e adolescentes. Então, hipertensão, diabetes e obesidade precocemente, no início da vida, vão levar à doença renal crônica também mais precocemente. O segundo fator é a sobrevivência dos pacientes a doenças que antigamente eram praticamente letais. Eu chamo atenção aqui para doenças cardiovasculares, como infarto e insuficiência cardíaca. O paciente morria mais precocemente. Com a modernização dos tratamentos, os pacientes têm vivido por mais tempo, realizado exames contrastados, que acabam também trazendo risco à saúde renal, além da própria insuficiência cardíaca, que, embora compensada, ela vai sempre trazer um risco maior de complicações renais. Outro grupo de doenças são os cânceres. O paciente oncológico de 20, 30 anos atrás tinha uma letalidade muito alta e hoje muitos tumores são curáveis, são tratados precocemente, mas com essa sobrevivência e, às vezes, por conta do próprio tratamento, o doente acaba precisando de suporte renal. Não é raro, hoje em dia, você ir numa clínica de hemodiálise e o paciente falar para você, é, doutor, eu sobrevivi ao câncer, mas agora tenho que fazer hemodiálise. E também eu posso mencionar as doenças infectocontagiosas, como a AIDS, que há 30 anos atrás era praticamente uma sentença de morte, e hoje em dia o paciente é tratado como uma doença crônica. Quer dizer que é um paciente que não vai falecer de AIDS, mas ele vai ter que viver por muitos anos tomando medicamentos que podem afetar a função renal, além do próprio efeito do vírus sobre os rins, que também pode trazer complicações. A terceira razão tem a ver com a segunda, porque se eu falei que as pessoas sobrevivem, mas as doenças que antigamente eram letais, significa que a gente está aumentando a expectativa de vida. Quer dizer que a população vai viver por mais tempo, ou seja, vai ficar mais idosa, e a gente sabe que o idoso, naturalmente, ele vai perdendo capacidade filtrativa do rim com o passar dos anos, e consequentemente ele está mais sujeito a complicações renais por conta de outras complicações clínicas. E finalmente a quarta razão, a melhor de todas, que é mais diagnósticos de doença renal crônica estão sendo realizados. Isso se deve a uma ampliação do conhecimento nessa área, maior conscientização dos não-nefrologistas, que cada vez mais têm encaminhado precocemente os pacientes para nós, nefrologistas, as próprias campanhas da comunidade nefrológica, como o Dia Mundial do Rim, as redes sociais, canais de YouTube como esse aqui, o Canal Nefrologista, com mais de 160 mil inscritos, divulgando informação em saúde renal, compartilhando termos como creatinina, hashtag saiba sua creatinina, qual o papel do nefrologista, como se precaver da doença renal crônica, entre outras coisas. E pegando o gancho desse assunto de epidemia, nós vamos falar no próximo vídeo sobre a crise humanitária da diálise no Brasil, que tem tudo a ver com esse assunto que eu acabei de falar da epidemia dos novos casos de doença renal crônica. Então eu convido você a fazer a inscrição no canal, ativar o sininho das notificações para ser avisado, e eu espero que você compartilhe os nossos conteúdos em suas redes sociais. Grupos de WhatsApp, volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.